Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild Sim, estamos aqui com acesso antecipado do novo pack de armas, galera Eu vou só colocar o stand aqui a 150 metros Já vou mostrar as armas pra vocês Ah, ele já tá a 150, então beleza E depois de mostrar elas aqui, eu vou sair caçando um pouquinho com cada uma Pra vocês verem como que é a caçada com elas E depois eu gravo vídeos separados pra falar pra vocês se eu gostei ou não, tá? Esse vídeo aqui vão ser só as primeiras impressões Eu vou dar uma olhada aqui, 150 metros, ok Já apareceu ali, ó, R, posicionar ponto de rota Antigamente não aparecia, né? E também aqui, a dica de dar zoom ou não E quando eu tô aqui, eu posso tirar o zoom simplesmente clicando na bolinha do mouse Já é uma mudança, ó, pra você não ter que ficar puxando pro zero do binóculo Você tá no máximo do binóculo, quer voltar pro mínimo Coisa fina, mudancinha simples, mas que vai ajudar Deixa eu só mandar o dog deitar aqui Só antes de começar o vídeo aqui, agradecer a vocês por todo o apoio É graças aos views de vocês e o crescimento do canal dia após dia Que a gente consegue esse tipo de coisa Que é acesso antecipado, que é visibilidade lá fora Tudo graças a vocês Fechou, rapaziada? A primeira arma que eu vou estar utilizando aqui Tissurudi LRR.338 Provavelmente eu tô lendo o nome dela de uma forma que não existe, que não é assim A segunda é a Olson modelo 23308, né? Calibre .308 E tem a Malmer Magnum 7mm Vamos dar um pipoco com essa aqui, vamos ver O barulho dela é um pouco baixo pra uma 338 Pelo menos foi a impressão que eu tive Mas a gente quer ver isso aqui no uso contra animais, né? Vamos ver se o barulho dela mais baixo não quer dizer muita coisa, né? Mas não, ó Aqui já parece que fez um barulhinho mais alto Parece uma arma bem legal de se jogar, rapaziada Deixa eu ver qual que eu peguei aqui pra falar pra vocês agora É a Olson modelo 308 Na verdade é modelo 23, né? Isso, 308 é o calibre Deixa eu só dar um Zeration aqui Aí Vamos lá Uhul Essa aqui, eu já gostei mais do barulho, hein? Tô analisando só o som Nossa, rapaz, parece uma martelada num caibro Olha isso Cê tá doido Dami Coisa fina, galera Gostei dela também Vamos testar aqui Agora a Olson Na verdade isso aqui é a Malmer 7mm Barulho parecido Ela tem uma pancadinha que parece uma martelada Após o primeiro barulho, ó Dá impressão que ela sai um barulhinho duplo Coisa fina também Deixa eu pegar as três armas aqui, ó Por fora do stand Porque aqui a munição não fica infinita Então eu posso testar outras coisas, ó Um Dois Tem um recuo alto Vamos recarregar Um recarregamento Mais ou menos Vamos testar agora A308 Quatro munições Recuo alto também Vamos recarregar Mas dá pra tirar puxando o mouse Ou o controle pra baixo aí que vai dar bom Ok Nada muito rápido também o recarregamento dela Agora vamos ver essa aqui Nossa senhora, velho Deixa eu ver o nome dela aqui de novo Tissurugi Que é a 338 Minha nossa senhora Vamos lá Rápida Vamos ver o recarregamento Como ela é por pente vai ser mais rápido, né? As outras recarrega por munição Coisa fina, rapaziada Recarrega rápido E ela é rápida também ali na ação de recarregar, né? De colocar outra cápsula Outro projétil na câmera Então tá bem roubadaço Essa aqui eu acho, hein? Mas a gente tem que testar em campo, né? Pra ver se tá boa mesmo Então a partir de agora Vamos sair pra uma caçada aleatória aí, pessoal E vamos ver Se as armas são os bichão mesmo ou não Fechou? Enquanto isso Se não deu o seu like ainda Dá aquele likeão pra nós Trazendo um conteúdo aí, ó Com exclusividade pra vocês Merece teu like Fala aí E já deixa nos comentários aí também O que que você achou das armas Apenas olhando o vídeo, tá? Logicamente que a sua impressão Vai ser quando você jogar com elas mesmo, né? Você vai ter uma opinião formada Mas a primeira impressão é que fica Vamos ver o que que vocês acham Fechou? Então vou sair andando aleatoriamente Pra alguns mapas aí E vamos ver o que a gente encontra Bora? Fazera, tô aqui no Quatro Colinas E tô a mais ou menos 260 metros de um veado vermelho Vou pegar aqui A queridíssima 7 milímetros, né? A Malmer Vamos dar-lhe um tiro ali Vamos acompanhar Nossa, já foi Esse aqui já foi E vamos lá buscar o bicho Pra ver o que que nós perfurou nele Ele morreu mais ou menos Ali na frente Vou recarregar E vamos buscar o bicho Eu não quis dar outro tiro nele, tá? Porque eu quero ver Quantos órgãos que furou Quanto que ele correu Esse tipo de coisa E também não arrisquei outro tiro Porque eram fêmeas Eu quero testar se for pra atirar em sequência Em dois machos, por exemplo Pra ver se a arma Dá a oportunidade da gente Fazer tiros em sequência Mas isso aqui são testes Que talvez eu nem faça hoje, tá? Vamos mais a testar a arma Pra ver se ela tá boa ou não No quesito Bateu, caiu Bora lá buscar então A primeira vítima aqui Da Malmer 7 milímetros Cheguei aqui no veado vermelho Pessoal, já mandei o dog sentar Ele não para de latir E já tão vendo lá na marcação, né? Ele correu mais ou menos 67 metros Geralmente nessa distância A 7 milímetros Que a gente já tem no... No jogo Ela furou um pulmão E o bicho acaba correndo Um tanto bom e depois cai Vamos ver essa aqui Como é que foi Foi realmente um pulmão também, ó Só que levou a escápula junto, né? Levou uma escápula E o pulmãozinho Tá aí, matou até com facilidade 67 metros não é muita coisa Pra um rastreio Vamos só aceitar o bicho aqui Rapaziada, achei mais alguns Viados vermelhos aqui, ó E esses estão mais próximos Estão ali a 186 metros Então vou deixar regulado A 150 E vamos dar ali Daria pra eu dar o segundo tiro Até acertei ele ali É, agora eu errei Mas ele tava numa posição ruim Mas dá pra dar dois tiros sim Numa... Numa tentativa de sequência, né? Aqui é que ele ficou muito ruim na posição Acertei qualquer coisa Menos órgão vital Hehe Mas vamos buscar esse aqui Que a gente derrubou Gostei dessa arma, pessoal Essa aqui provavelmente Vai dar uma empoeirada Nas 7 milímetros Do jogo base Acho que vai ficar com as 7 milímetros Lá só os mais hardcorezão, né? A galera que gosta do... Single shot Estamos chegando aqui No viado vermelho Vamos recolher ele Provavelmente nessa distância ainda Deu um pulmão só Se bem que ele caiu rápido, né? Ah, é que porque pegou coração Foi um pulmão só E coração Vamos aceitar O outro... O órgão não foi vital Então não há o que ser feito, né? Vamos então agora testar A 308 Ela que vem tudo chapiscada ali Parecendo um baldinho de esmalte Vamos sair pra caçar com ela Mas aí eu vou pra outro mapa Vamos ver o que a gente encontra na reta Fechou? Bora lá Pessoal, tô aqui em Silver Headpicks E acabo... Opa, tá alerta ali É 340 e poucos metros Um viado mula Vamos colocar 300 aqui Eu não sei porquê Ih, tá agitado Deve ter onça ali Tentei acertar ele ali Não sei se consegui pegar um órgão vital Mas acho que sim Porque tá caindo rápido a vida dele Mas ele tava agitado ali Já provavelmente onça por ali Mas tá lá, ó Já caiu 308 aqui Cavalona, tá? Vamos recarregar ela aqui Vamos buscar ele Ó, enquanto tô indo lá buscar Tem uma onça perseguindo aqui, ó Por isso que eles estão correndo igual louco, ó E ele ficou agitado antes mesmo de De eu chegar perto ali, ó Na verdade, aqui quem tá descendo São os viados da montanha, ó Uma onça espantou eles de cima pra baixo Mas são só fêmeas ali Nem vou gastar munição atirando ali Deixa eu ver se tem mais algum bicho pra cá Não tem Olha essa... Olha essa vista de Silver Headpicks, hein Que mapa bonito O viado mula tá caído aqui na frente Já vamos chegar ali pra recolher ele Tem uma... Ó a onça correndo ali Deixa eu ver se eu pego essa onça aqui ainda Aí Atrapalhou eu? Tenta atrapalhar agora Morre trouxa Vamos pegar aqui O viado mula Eu acertei um pulmão dele Olha, eu dei sorte Porque eu atirei muito pra frente Acabou atravessando e pegando o pulmão do lado de lá O lado contrário Da onde eu atirei Mas tá aí 308 Faz a festa em animal da classe 6 Vamos só aceitar ele aqui Vamos ver aonde que a onça tava A onça tava mais ou menos aqui Vamos lá buscar ela Eu acredito que essa onça tenha tomado dois pulmões Porque a vida dela caiu muito rápido mesmo A onça é uma classe abaixo do viado mula, né? Ela é classe 5 Vamos pegar ela aqui Nossa, ela não tomou dois pulmões não Mas ela tomou fígado Estômago e pulmão O estômago não é órgão vital Mas o fígado é Então Tomou ali Dois órgãos vitais E foi pra bigorna Vamos só aceitar a onça aqui Viado mula Chamou na advertência aqui Ah, agora eu vi ele ali Não tinha Opa, tem outro grande Aqui tem um nível 4 Que grande Mas esse aqui tá calmo Vamos dar então 182 metros Bom tiro Já foi Esse outro não vai virar É, errei ele ali Mas ele tava correndo Já não tinha esperança de acertar esse aqui Mas vamos pegar aquele outro Que o tiro foi muito bom Tô caçando bem o entardecer aqui Esse mapa é muito bonito, pessoal Olha essa imagem, mano Aí se você der um zoom aqui Oi, meu chapa O doguinho só de olho Vamos lá buscar Tô chegando nele aqui Esse aqui também morreu bem rápido Foi um tiraço, hein, galera Dois pulmões e ainda levou o fígado É isso mesmo? Deixa eu conferir aqui Pulmão esquerdo, pulmão direito Pulmão esquerdo Pulmão direito e fígado Isso mesmo E ainda levou rádio Uns ossinhos ali De brinde Vamos aceitar Essa aqui Foi a 308 nova Vamos só recapitular o nome Porque eu não lembro, né? Malvern Magnum 7mm E essa aqui é a Olson E agora a gente vai pra Surge LRR.338 A famosa 338 Deixa eu só dar uma olhada Do lado de cá Se não tiver mais nada A gente já Pega essa queridíssima 338 E sai fazendo O forféu aqui 290 Será que não é a certa? Vai dormir Tá aí Antes de mudar Vamos matar mais um Que não faz mal pra ninguém Aliás, só pra ela Deixa eu marcar ela ali Antilocapra E vamos buscar ela Estamos chegando aqui Na Antilocapra Que tomou um tirão A quase 300 metros Vamos ver Pegou no pulmão dela ali Levou um pedaço Do osso junto Foi a exatos 287 metros Morreu fácil Vamos aceitar ela E agora sim Vamos pra Surge 0.338 Vamos ver Do que é capaz Essa nova arma Aqui Bora Como eu estou Farmando muitos alças Em busca do meu Great One Estamos aqui em Taiga Vou tentar um pipoco Num alça ali E ver como que o tiro Vai se sair num bruto Mas depois Vamos tentar um animal De classe 9 também Já que essa aqui Ela mata da classe 7 A classe 9 O alça está ali Cafungando ali Que ele já percebeu Que tem algo diferenciado Mas ele está calmo Então tá beleza Vamos aqui Tirar um pouco pra trás Só pra não ter chance De pegar no osso Ele já foi Vai pegar um pulmão só Mas já foi Vamos só acompanhar O bichão ali 1, 2, 3 Dorme amigão Dormiu Vamos recarregar Essa munição aqui E deixa eu dar uma olhada Pro lado de lá Se os alces Não me escutaram Dali Mas provavelmente Escutaram Então não vou ter como Dar outro tiro Ou não Ou não me escutaram Tá E os alcerígenas Ali de boa Só que eu estou Sem a 22 Hoje né Então deixa pra lá Vamos no pé 2 Pegar esse aqui Que não é ganha mais Peguei aqui A última pegada Do alce Ele está capotado Aqui Vamos recolher ele Provavelmente um pulmão Não costuma Atravessar dois pulmões De alce Pelo menos Essas armas aqui Vamos ver Foi um pulmão Mas pegou outra coisa Pegou o estômago Junto ali Galhada até que bonita Nesse alce Mas troféu baixo Um alce nível 4 Troféu 222 Vamos aceitar ele aqui Dá uma motosserra Ali de uma alce Vamos abandonar ela E bora partir Com esse outro bicho Agora estou num ponto Aqui que os alces Estão a 150 metros Chegando um urso Ali também Eu estou pensando Em dar uma chamadinha Para ver se consigo Fazer dois tiros Em dois alces Mas logicamente Eu sou horrível Para atirar em mais Que um animal Então Pode ser que não Deu bom Eles estão Vindo de frente Agora vai ficar Bem difícil Acho que acertei os dois Se mata Eu não sei Mas acertei Mata os dois Pessoal O primeiro já está no chão O segundo está ali Só manter ele marcado Eu não consegui marcar ele aqui Talvez esteja Alguma configuração Desativada Quando vocês atualizarem O jogo Pegarem esse DLC novo A primeira coisa que você faz É ir lá nas configs Do jogo Porque provavelmente Vai vir desativado A cor dos rastros E esse tipo de coisa O meu aqui Quando eu ia pegar O rastro de sangue Não estava aparecendo Aquele cone É porque estava desativado Volta e meia Quando vem Em atualização Vem alguma coisa desativada Dá uma olhada lá Aqui eu não consegui Avistar ele com a arma Não sei se é bug Ou se tem algo desativado Mas depois eu olho Vamos chegar aqui Já recolher esse primeiro Esse aqui foi coração Caiu logo Coração e pulmão Vamos aceitar ele E o outro Foi mais ou menos aqui Bora buscar ele também Eu vou mandar o dog Rastrear Só para ele fazer alguma coisa Está aqui Está vendo que o sangue dele Não está Mostrando o ícone Para mim Então vamos lá Então vamos lá Como aqui I 진 которые Acho que meu Aquece que vai Tiremos É processos Aquece que vai Existe ~! ... Nós Vani E Classe 9 Classe 9 Classe 9 Classe 9 E aí, o segundo tomou aquele tiro bem malemá, ficou ali moscando. Já vou aproveitar aqui e olhar como que tá o no-scope das armas, ó. Essa aqui tá legal. Vamos ver aqui a 308. Essa já tá mais difícil de acertar sem luneta, hein? E vamos ver a 7mm. Mais difícil ainda. Então, a mais fácil de acertar sem luneta aqui é a 338. Tá bem legal a mira dela. Bora buscar ali. E ali, ó. Capota, acho que foi ele. Ele tinha passado correndo aqui. O louco, o louco, tem mais um ali, velho. Não tinha visto. Olha lá, um média. Tá vendo que fica ali em cima dele um numerozinho correndo ali? Em cima não, embaixo da onde marca ele. Esse aqui eu não consegui acertar, não. Nem tinha visto que esse aqui tava aqui. Deve ter spawnado agora, porque ele também não se espantou com o tiro dos outros. Vamos sair recolhendo. Esse aqui, acho que foi o último que eu acertei aqui. Que tá vazando no mundo. Tomou coração e dois pulmões a 93 metros. Esse mesmo. Tava bem perto. Vamos aceitar ele. Aqui a gente tem o que eu acertei por primeiro, que eu acho que pegou coração também. Coração e dois pulmões. Tá varando o leão, essa arma aqui. Vamos aceitar. E o outro ali é o que ficou capengando, né? Que o tiro não foi aquelas coisas, mas deve ter pego um ou outro pulmão. Vamos dar uma olhada. Pegou pulmão e levou o fígado ali também, ó. Muito bom. Ou seja, 338 aqui vai fazer estrago, tá, pessoal? Logicamente, depois eu vou fazer vídeos separadamente com cada arma. E a gente vai ver qual que é. Os leões continuam. As leões aqui nem fuga parado. Isso aqui parece que vem atualização, vai atualização e não arrumam. Ela fica um tempo e ela vaza. Mas o primeiro tempinho que ela fica ali é o suficiente pra você dar um tiro no coração sem ter uma reação alguma no animal. Fechou? Se gostou, já deixa o seu like. Já deixa nos comentários também qual arma que você acha que tá faltando nesse jogo. Tavam vindo três calibres que já tinham. Então, se você quiser comentar um calibre que ainda não tem no jogo que você quer ver um dia, eu já falo por mim. Eu gostaria muito que tivesse uma calibre 17, tipo aquela que a gente tem no clássico. Eu vou indo nessa. A gente se vê numa próxima, pessoal. Valeu, falou, abraço! Tchau, tchau!